Olá, que bom te ver por aqui novamente. Tudo bem com você? Nesse vídeo vamos estar trocando aqui o filtro de ar do motor aqui do Fiat Grande Siena. Aqui tem três presilhas, primeira, segunda, terceira. Vamos estar soltando essas presilhas aqui, ou trava, como você queira chamar. Soltando na terceira aqui agora. É só aqui desencaixar, bota ela para cima e aqui puxar aqui o filtro para baixo e solta o desencaixe de baixo, tirando aqui com a boca para cima aqui, não precisa desmontar aqui a parte do carburador. Tiramos. Olha só como está sujo, pessoal. Olha só. Isso dificulta a entrada de ar para o motor do carro. Vamos estar substituindo aqui por esse novo. Olha só que diferença. Olha só. Muito sujo, muito sujo. Vamos descartar esse. Colocar esse novo aqui, ó. Primeiramente você encaixa ele direito aqui. Pode encaixar ele aqui direitinho aqui, ó. Bem ajustadozinho. Isso. E agora vamos colocar o filtro de ar no local novamente aqui, ó. Nessa posição, com essa boca aqui para cima. Porque ela tem que ficar justamente para o seu lado esquerdo. A boca é para o lado do passageiro, ok? Você passa ela aqui, ó. Lembrando que embaixo tem os encaixes. Você encaixa primeiramente os encaixes ali de baixo. Direito, com cuidado. Para não ficar nenhum de fora. Aqui, ó. Deixa eu encaixar primeiro esse lado aqui. Pronto. Encaixei. Agora você bota a primeira presilha. Essa primeira aqui, ó. O ideal, você bota a primeira. Bota a terceira. Porque ele ajusta todo corretamente. E depois bota a segunda. Ok? Pronto, pessoal. Descartando esse aqui, o velho. Esse foi o vídeo. Muito simples e fácil trocar o filtro de ar do motor do seu carro. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Até o próximo vídeo.